Bom dia, meu povo. Agora é seis horas da manhã. Olha aqui como que manceu o açude, ó. Tá a mesma coisa de ontem. Tem bastante filápio, ó. Já tem um pescador aqui pescando. É, hoje tá aqui, né, gente? A gente pensava em quebrar de noite, né? Mas já rompeu bem ali o barranco, né? Já deu uma baixada bem ali na bancada. E graças a Deus que tá descendo a água, gente, com muita potência, ó. O rio tá puxando bem. Tá dando bastante filápio aqui hoje. Olha. Ali na Casa Vermelha já puxou bastante água. A água tá descendo, graças a Deus, que tá descendo bem mesmo. Olha, gente. Olha o tamanho do açude, olha. A água tá puxando com vontade, ó. Olha os peixes lá. Muito peixe, gente. Muito peixe. Olha o pescador pescando. Olha o pescador pescando. Olha. Tilápia, ó. Vamos ver se tem tilápia na rede? Olha aqui, ó. Agora não tem. Tem um pequenininho. E é isso aí, gente. Olha lá embaixo. Essa água põe toda pro rio, pro passo perto de casa. O rio tá super cheio, gente. Mas graças a Deus que o açude até agora não estourou. Tá puxando muita água, olha. Em alta velocidade. Viu aí, meu povo? Vê esse fogo de hoje de manhã, às 6 horas da manhã. Não. Não viu o que é, não. Só que ele encheu de 80 pra trás. Ele encheu assim, um dia, mas acabou. Acabou de novembro. É bastante peixinho. Esse fogo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá bom, gente? Deixa o seu like, o seu gostei. Pode compartilhar, tá? E é isso aí, meu povo. É isso aí, meu povo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.